Música Sempre fui guerreira, mas foi de primeira me vi Me deu a luta assim, meus bebês Olha, show eu que aquele menino tá pronto Me fecha a noite inteira, se aqui na banheira Vou te dar canção Mãe? 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 Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui pra gravar mais um vídeo aí pra vocês E essa semana eu tô revoltado Semana eu tô revoltado e eu vou falar de um assunto que vai tocar no coração de muitos Essa semana praticamente faltam dois dias pro Natal E cadê o espírito natalino, gente? Cadê o espírito? Meu, essa semana eu vi uma cena que me deixou chocado Aqui na minha cidade o povo montou no meio da praça Na praça central que tem aqui uma árvore de Natal Olha a árvore de Natal, põe a imagem aí, meu filho Então o povo não tá nem aí, cadê os enfeites? Cadê os enfeites das casas? Cadê o espírito natalino? Eu lembro que antigamente quando chegava a semana do Natal, era uma correria A gente já tava festejando antes de chegar o dia E a gente guardava uma roupa especialmente pra usar no Natal Quando chegava o dia do Natal, era sempre a mãe lá fazendo a ceia de Natal E a gente esperando pra dar meia noite pra comer Vinha tia, vinha parente de todo canto Só pra passar o Natal com a gente E hoje, hoje é uma maderna A mãe tá lá fazendo a ceia de Natal E o filho não tá mais em casa O filho não passa mais em casa o Natal com a mãe Ô mãe, tô indo embora, tá? Vou passar o Natal ali na casa do amigo, tá? Mas filho, a mãe acabou de tirar o frango do fogo A mãe tá lá montando a árvore de Natal E um filho tá num canto no celular O outro tá jogando seu videogame E ninguém tá mais nem aí Ninguém vai lá ajudar a mãe pra montar Ela pode gritar, pode berrar lá Imagina só Essa mulher passar mal lá Ninguém vai nem socorrer ela Não tô nem aí Filha E as músicas? Nossa, eu lembro que Meu pai tinha uma vitrola 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 Velha E aí sempre tocava a música de Natal E a gente gostava de ouvir aquilo Porque também não tinha opção de ouvir outra coisa, né? Hoje em dia é Pavo Vittar O funk É todo mundo rebolando a jaca Então não tem mais o espírito natalino Tá acabando isso Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês possam passar o Natal com a família de vocês Não esqueça de curtir Compartilhar o vídeo Deixe seu like aí Bacana pra gente Me siga no Insta Nego Black Ok? Feliz Natal pra todos aí pessoal Até a próxima Tchau Tchau Tchau